A paz do Senhor meu amigo professor da EBD, que alegria estar em sua companhia para mais uma vez falarmos sobre a palavra de Deus que será ministrada ao coração dos pequeninos. Eu sou a professora Josiane Freitas da Assembleia de Deus de Blumenau e te convido para juntos aprendermos mais sobre a palavra de Deus. Nós estamos estudando nesse novo trimestre, vamos conhecer as histórias da Bíblia. Estamos começando aí com Moisés e o povo israelita e a nossa aula de hoje, muito abençoada, tem como título A história das águas amargas. Como você pode observar, eu utilizei um balde. Toda criança vai associar balde à água porque a criança vê a mamãe usando lá na lavação ou até mesmo usando para puxar a água. Enfim, um balde é algo que nos remete à água, então eu fiz essa opção. Se você tiver uma outra ideia, né, para estar colocando ali o título da lição, eu escrevi num EVA branco e esse azul eu tentei fazer uns pinguinhos de água. Você pode também, uma dica que eu te dou, colocar água filtrada, né, aqui seria ruim para eu trazer para o estúdio, mas você pode encher de uma água filtrada, uma água mineral, comprar um galãozinho e levar para a sua sala de aula, para no final, eu coloquei esses copos descartáveis aqui no canto, você e a sua turminha tomarem a água que você levou e que estaria ali coladinho o título da lição. Foi a ideia que eu tive, é o que eu levaria para a sala de aula, mas você pode estar fazendo do jeito que o Espírito Santo colocar no seu coração. Vamos ver o para guardar no coração. Peguei dois sarrafinhos, ok? Veja se você consegue ver. O que diz? Deus deu leis aos israelitas e os pôs à prova. Vá, Êxodo, 15 e 25. Ó, é uma bandeirinha que você pode deixar enrolada no começo da sua aula, certo? Depois você desenrola. Aqui eu tenho, deixa eu mostrar para você. Eu peguei duas embalagens de leite de coco, tá? Que é onde você pode estar deixando o seu para guardar no coração fixo, ok? Foi a ideia que eu tive, tá? Agora eu vou deixar ele aqui dobradinho porque vai consumir toda a minha mesa se eu colocar ele ali na frente. Eu trouxe também um baldinho de lata simples que você compra aí por 5 reais, enfim, nas lojas de 1,99. Esse eu paguei bem baratinho, acho que foi coisa de uns 3 reais, tá? Também remete a água, é um balde azul para você estar fazendo a coleta da oferta. Não deixe de falar da importância da criança contribuir para a obra do Senhor. As nossas ofertas mantêm a casa de Deus. As nossas ofertas são as que compram folhas para as crianças fazerem os seus desenhos, os lápis para elas utilizarem. Fale da importância da generosidade. Sobre o momento do louvor, tá? Eu tive a ideia e eu levaria para a sala de aula aquela canção que você conhece, chamada Casinha de Jesus da Aline Barros. Por quê? Ela fala em água e ela fala de limpeza. Ela fala que o nosso coração é a casa de Jesus e por isso ela precisa estar limpinha, com a água da salvação. Então você pode cantar ela com as suas crianças, né? Meu coração é uma casinha e o telhado é a mão de Deus. Ela precisa estar limpinha, com a água da salvação, estar firme sobre... Enfim, aí você vai. Eu não lembro dela toda de cabeça, mas são as partes principais que você pode levar para a sua sala de aula para ensinar as crianças que a gente precisa ter um coração bondoso, um coração apaixonado por Jesus e cheio da palavra de Deus, né? Nessa lição 3, muito linda, com esse título lindo, você pode estar trabalhando também a questão da limpeza do coração. Sobre o momento da história. Bem, professor, eu orei pedir a direção de Deus para esse momento, tá? E eu queria utilizar coisas que estivessem ao meu alcance. Aqui, ó, eu trouxe um marinex, tá? Eu coloquei água, coloquei um pouco de amido de milho nessa água e coloquei iodo, aquele iodo que você compra na farmácia, que se usa em machucado, enfim, você deve conhecer, tá? Quando você faz essa mistura, a água fica escura, fica mais puxado por preto. Se você só colocar iodo na água, a água vai ficar mais amarelada, ok? Aqui, para representar o deserto, eu trouxe arroz. Eu não tinha areia ao meu alcance, tá? E além do mais, ontem, até tem uma pessoa próxima da minha casa que está numa construção, só que deu uma chuva muito forte, eu achei a areia muito molhada, hoje ainda estava muito molhada, então eu pedi a Deus a direção para outra coisa, tá? Então, o meu deserto é de arroz, tá? Você vai espalhar o arroz, né? Fazendo de conta ali que é o deserto que estava Moisés. O meu povo de Israel, como eu queria fazer vários, eu não tinha condições de fazer todo o povo, de EVA, todos os bonequinhos, e eu optei por uma coisa simples. Então, aqui estão palitos de picolé, ou você pode desenhar rostinhos no próprio palito de picolé, o que eu acho muito legal, só que no caso, como aqui é para gravar, talvez ficaria muito longe para você visualizar o rostinho. Então, eu colei uma bolinha, fiz um rostinho na bolinha, e aqui está o meu povo de Israel caminhando no deserto. Na frente está o seu líder Moisés, se você quiser, você pode elaborar um pouquinho mais Moisés, de repente colocar um pano, um paninho na cabeça dele, né? Alguma coisa, só para dar ali a ideia de que ele era o grande líder do povo. Ou, se você preferir, se você fez o Moisés lá da lição 1, você pode estar trazendo ele de volta para essa aula, para que as crianças relembrem, né? É importante, professor, relembrar o assunto da aula passada, o que foi conversado na primeira aula, na segunda aula, para ver se eles estão memorizando a palavra de Deus. Então, aqui está. O povo de Israel estava caminhando no deserto, quando, de repente, eles chegaram numa região chamada Mara, que quer dizer amarga. Quando eles chegaram naquele lugar, eles encontraram água. Olha, uma fonte de água. E, adivinhem, crianças, por causa do sol quente, eles estavam com muita sede. E aí, foram beber a água da fonte. Mas, adivinhem só, a água não podia ser consumida, porque ela era amarga, ela tinha gosto ruim, ela ia fazer mal para a barriguinha das crianças, para a barriguinha dos adultos, eles não podiam tomar essa água. E, agora, a história conta que o povo começou a murmurar, começou a reclamar. Deus se agrada quando a gente reclama? Deus se agrada quando a gente murmura? Chame a atenção do seu pequenino, para ele entender que, diante de uma situação adversa, diante de uma situação desafiadora, a primeira coisa a ser feita é falar com Deus. Crie isso no coração dos seus pequeninos. Eu acredito que você vá concordar comigo que nós estamos vivendo um momento onde as pessoas abandonam a sua fé por qualquer coisa. Por qualquer luta, por qualquer prova, por qualquer rivalidade, por qualquer... Enfim, qualquer coisa vira motivo para a descrença. Então, nós, professores, educadores, cristãos, a gente precisa semear no coração das crianças o conceito, a ideia firme de que nós não podemos abandonar a nossa fé diante das nossas lutas. A história do povo de Israel é a história da igreja. A história do povo de Israel mostra para a gente quem Deus é. E Deus é uma pessoa que não desampara. Deus é alguém que guarda. Deus é alguém que cuida. Então, fale. Fale para os seus alunos que diante de uma situação ruim diante de uma doença diante de notas ruins talvez seus alunos não estejam na escola ainda mas é importante falar porque logo, logo eles estarão diante de um problema familiar de uma briga do papai e da mamãe diante de um coleguinha que o tratou mal antes de ter raiva antes de murmurar antes de reclamar contar para Deus e esperar que ele faça um milagre. Então, Deus falou com Moisés porque Moisés, o líder, foi orar e Deus disse a Moisés que ele deveria jogar um galho de árvore dentro. Eu trouxe aqui dentro opa, o meu Moisés caiu. Aqui, gente, dentro desse frasco discretamente você vai colocar esse líquido na água eu acredito que muitos professores já conheçam, tá? Para que a nossa água fique limpinha quanto mais você colocar mais limpinha ela vai ficar ela vai limpando, tá? Aqui dentro tem água sanitária aquela que você usa para esfregar o banheiro aquela bem comum de mercado não tem que ser a melhor marca qualquer tipo de água sanitária, tá? Então, como você pode observar ela vai tirando ali a coloração da água claro que essa água ela não é própria para consumo, né? Por isso eu sugeri a água filtrada no balde mas ao menos vai fazer a criança entender que a água antes impura agora é pura, né? E você pode trabalhar também que é isso que Jesus faz no nosso coração quando Jesus entra tá cheio de pecado tá cheio de engano tá cheio de mentira tá cheio de desobediência mas Jesus quando entra ele limpa porque conforme a canção que a gente cantou Jesus só habita no meio da limpeza não é mesmo? Então trabalhe trabalhe conceitos não conte apenas a história fale pra elas o que aquilo tem a ver com a vida delas o que da história elas podem levar pra vida delas nós educadores precisamos contribuir com a formação de bons cristãos nós educadores precisamos semear no coração dos pequeninos o amor ao nosso Jesus porque ele está voltando ele pode estar voltando para um de seus alunos ele pode estar voltando pra você então semeie durante todo o seu tempo de ensino semeie a palavra de Deus eu quero te agradecer querido professor é sempre uma bênção estar em sua companhia é sempre uma bênção poder falar pra você da palavra de Deus a minha aula é simples não tem muita coisa aqui de valor agregado não tem muita coisa cara são materiais que normalmente eu tenho em casa eu trabalho bastante com reciclado enfim eu procuro usar o material que eu usei na outra aula modificar pra usar nessa aula também mas o importante é que o Espírito Santo dirija a sua aula é que você ore e ele te diga o que fazer porque ele sabe a forma de chegar no coração das suas crianças eu estou orando pela sua aula eu estou orando pra que o Espírito Santo te use poderosamente neste próximo domingo um beijo no seu coração fica com Deus até a próxima tchau, tchau 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 Tchau